José Barros Macena é o novo técnico do Galo para a disputa da Copa Paulista 2012. Já conhecido do clube, Macena sabe que o desafio é grande. A gente sabe que vai ser um trabalho difícil, onde nós temos que praticamente renovar toda uma equipe. E toda renovação requer um pouco de paciência, né? E para que as coisas dêem certo. Logicamente, quando você monta um grupo, para encaixar, demora um pouquinho. Às vezes você tem a sorte de conseguir isso com mais rapidez. E é isso que a gente espera. Conhecemos o clube, sabemos a forma do Paulista trabalhar. O ambiente de trabalho é muito bom, foi isso até que me motivou a continuar. Era para eu ter ido com o Luiz, recebi o convite para ir com ele para o Sul, para o Juventude. Mas eu preferi ficar aqui no Paulista e encarar esse desafio. O primeiro passo agora é montar o elenco. Apesar do pequeno orçamento, é preciso escolher bem para tentar o tricampeonato. Nós procuramos atletas que, principalmente a idade, que sejam atletas que futuramente o Paulista possa vir a ganhar alguma coisa. Agora, a gente vai procurar dar uma mesclada para que não seja uma equipe tão jovem. Tenho certeza de que virão alguns atletas com experiência de Série A de Brasileiro, Série B, experiências internacionais. Nós conseguimos fazer alguns contatos. e provavelmente nós teremos uma equipe, digamos, experiente, mas não na idade.